Em entrevista à revista Veja, em 22 de abril, vossa senhoria afirmou que a empresa Pfizer teria oferecido prioridade no fornecimento de 70 milhões de doses de vacina ao Brasil. Então, logo, houvesse a aprovação da Anvisa. Segundo vossa senhoria, essa proposta foi formalizada por meio de uma carta. Correto? Correto. O número não está correto. O número de? O número das vacinas. 70 milhões? Não está correto. Eu nunca tive acesso a esse número, se o senhor me permitir explicar, com muito prazer. Não, a vossa senhora falou desse número na entrevista. Não, o número eu nunca falei. O número eu nunca falei. A revista está mentindo? Está imprecisa? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que nunca partiu de mim, em nenhuma reunião com a Pfizer, o volume de 70 milhões. Oxalá a gente tivesse 70 milhões. Infelizmente, nunca foi disponibilizado 70 milhões. Eu adoraria que a gente tivesse 70 milhões. As propostas da Pfizer, no começo da conversa, ela falava em irrisórias 500 mil vacinas. Então, essa proposta foi formalizada por meio de uma carta? Não, não. Não foi isso. Não era uma proposta. A carta com a qual eu me refiro, da revista Veja, era uma carta datada de 12... Como foi formalizada a possibilidade de venda das vacinas da Pfizer? Eu acho, senador, respondendo objetivamente, eu não participei do começo dessa oferta e nem sei quando ela começou. O assunto veio a mim para a Secretaria de Comunicação, para deixar claro a todos, através de um dono de veículo de comunicação. Por que o secretário entrou no assunto da Pfizer e das vacinas? O dono de um veículo de comunicação... Nós chegaremos lá. Pois não, pois não. Desculpe. Vossa senhoria teria acesso à cópia dessa carta? Não houve a carta referida na entrevista. Tem uma carta. Está aqui. Então, a carta existe. Tem uma carta. Então, a carta existe. Porque a vossa excelência, a vossa senhoria tinha dito na resposta anterior que a carta não existia. Não, eu disse que o valor, a quantidade de vacinas não era 70 milhões. Não, isso já foi. Eu falei com relação à carta. Segundo a vossa senhoria, essa proposta foi formalizada por meio de uma carta, correto? Correto. Quando essa carta foi enviada? 12 de setembro. Vossa senhoria teria acesso à cópia dessa carta para fornecer a essa comissão? Muito obrigado. Vossa senhoria sabe dizer quem mais no governo recebeu essa correspondência? A carta é endereçada ao presidente da República, ela é endereçada ao gabinete do presidente, ela é endereçada ao ministro Paulo Guedes, ela é endereçada ao ministro da Saúde. Acho que tem mais um, senador Randolph. Com cópias ao senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ao ministro do Estado da Casa Civil, Walter Braga Neto, ao ministro do Estado da Saúde, senhor Eduardo Pazuello, ao ministro do Estado da Economia, senhor Paulo Guedes, ao embaixador do Brasil para os Estados Unidos, senhor Nestor Foster. Vossa senhoria também afirmou que o Ministério da Saúde sequer teria respondido à carta da fabricante do imunizante. Vossa senhoria confirma essa declaração? Pelo que eu, como eu fui acionado, dois meses depois, eu fui acionado... Não, tem uma pergunta, por favor. A excelência falou que o Ministério, vossa senhoria falou que o Ministério da Saúde sequer respondeu à carta. Eu fiz uma pergunta, por favor, objetiva. Vossa senhoria confirma que o Ministério da Saúde sequer respondeu à carta que falou à revista Veja? Veja, em 9 de novembro, quando eu recebi essa carta, eu recebi a carta 9 de novembro. Eu não estou perguntando isso. Até o 9... Estou perguntando se vossa excelência confirma o que disse à revista Veja. Até o 9... Que o Ministério da Saúde sequer respondeu à carta. Senador, até o 9 de novembro ninguém havia respondido a essa carta. Obrigado. 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 Obrigado.